Não, e eu juro, eu já conheci vários anões de TV, né, de pânico, etc, que reclamam, tá ligado? Que tipo, ah, os caras começaram a reclamar, falar que não pode ter, ah, não, não programa, agora a gente tá sem emprego, tá ligado? E aí? E o cara lá do Game of Thrones, ele pega os papéis dramáticos, tá ligado? Milionário. Mas pra cada um que ele pega, são mil anãos que não tão se divertindo na televisão, fazendo um cast. É, eles têm muita restrição pra profissão, né, cara? É, é complicado, cara. Lembra aquela Life is Short lá, aquela série do Rick? O Rick Gervais. Ah, sim, lembro, lembro, lembro. O cara fala, vai ser um médico? Não, não vai, o braço é muito pequeno, tal, não sei o que lá, tipo, tem várias restrições, realmente. É, assim, eu acho uma pena que o entretenimento, tipo, tenha falado, rei, a gente não aceita mais anões, tá ligado? Tipo, consultaram os anões? No Brasil ainda aceita um pouco, ou não? Não, tá difícil, cara. Hoje em dia, pra você botar um anão na televisão, você tem que passar pelo financeiro, pelo jurídico. Já foi, já foi. Já foi a época, já foi a época. Os tempos auros dos anões, do Pânico, o Ratinho. E, novamente, eu sempre falo, eles perguntaram aos anões se eles queriam isso, tá ligado? Deixar de aparecer na TV. É foda, cara. Eles adoravam os que eu conheci no SBT. Mas que bom que vocês trouxeram aqui, tá ligado? Vocês pagaram o cachê bom? Pagamos, cara. É isso aí, é isso aí. Porque aí acaba... Eu acho que ele tá vivendo esse cachê até hoje. Não pode fazer o... Não, eu trombei ele no Ratinho, cara. É? Quando eu fui lá, ele falou, pô, foi mó legal lá, os caras, não entendi porra nenhuma, mas foi demais. É mó resenha, é mó resenha. Me chama de novo lá e tal, gente fina. Tá ligado? Eu não tô dizendo que, tipo, jamais sugeriria qualquer coisa do tipo como ser a única coisa que dá pra ser feita, mas retirar isso dos anões, eu achei que foi errado. E eu juro, eu não conheço nenhum anão de televisão que falou, não, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito respeitado quando tiraram o meu emprego, tá ligado? É. Inclusive, o anão do Game of Thrones, ele começou fazendo o zangado, né? No filme da Encantada, a primeira aparição dele, ele aparece lá, ele aparece e fala, Grumpy! Tipo, essa piadinha, essa gag. O filme, vai ter filme dos Sete Anões? Vai ter Branca de Neve dos Sete Anões. E aí não vão usar... Vão usar... Não. Anão de computação, cara. Anão 3D. Isso era 3D. Tipo, caralho, sete... São sete anões. Sete anões. Sete anões desempregados na indústria. Por causa do... Sete anões podiam ganhar um belo num cachê. Sete anões que iam estar com... Quando você faz trabalho em Hollywood, você fica com um, dois anos de plano de saúde. É, não. Pô, você tá num filme desse, você ganha dinheiro pro resto da vida. Vamos fazer bonequinho, né? É, fora esse dinheiro que vem pra sempre. Residuals. Residuals, tá ligado? Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Sabe, não consultaram anões se eles queriam deixar de ser anões. Eles não queriam, não. É, tipo... Tem vários vídeos deles reclamando. Falei, esse anão do Game of Thrones é um filho da puta. Ele tirou nossa... Ele tirou nossa oportunidade e tal. Que, porra... E são papéis bons. São papéis que, tipo, tem personalidade. Canta, dança, o cacete. E aí, originalmente, você deve lembrar que... Lembra como é que ia ser originalmente? Eles tinham colocado, tipo, sete mendigos. Lembra disso? Aham. Ao invés de ter sete anões, eram, tipo, sete pessoas aleatórias. Sete pessoas mágicas. É, pessoas mágicas. Só que eram pessoas mesmo, mal vestidas. Aí viram que ia dar merda. Aí falaram, mas nem fudendo. Vamos fazer, então, anão 3D. E aí ficou uma merda também. E aí o bagulho meio que... Caralho. Desandou totalmente. A gente tá num mundo complexo. Um mundo louco. O desemprego... Eu tinha um anão também, Ronaldinho. Já contou isso aqui, né? Eu tinha um anão. Cuidado com ele. Eu tinha. Mas ele era meu. Era seu mesmo? A gente teve o Bolachinha. Você mantinha ele. Ah, eu achei que era um anão que tava no seu folha de pagamento. 24 horas por dia. Ficava me passando sabão, não. Andando, né? Vestia sempre as mesmas roupas que o Batata. É, sempre ao redor do Batata. Ele era o meu mini-min. Ele ficava circulando. Pior que na rede de TV ele era, cara. Na nossa primeira matéria que a gente fez, era num filme, eles falaram assim, olha, tem um gigante e um anão aqui na porta. É o Pânico. Expulsa. E a gente foi expulso do bagulho, tá ligado? Porque era isso, aquele contraste e tal. Inclusive, ele não foi... Tá ligado esse programa do Tom Cavalcante novo agora? Não. Não, o Tom Cavalcante tá com um programa aqui, é um dos buracos lá. Macho, eu queria ter ido, mas eu não podia, porque eu tenho osso de vidro, macho. Eu ia me machucar todo. Então ele deixou de ir pro programa por causa dessa condição dele do osso de vidro. Veja só. Quem? Meu anão. Ah, tá, o senhor anão. O meu anão, ele tinha osso de vidro. Osso de vidro? O que eu ia dizer osso de vidro? Se ele cai, ele... Quebra? É mais ou menos isso. É, ele cai, ele falou... Macho, se eu cair, ele acabou pra mim. Porque eu lembro que uma vez eu catei pra chacoalhar ele. Não me balança, não, que se eu cair, eu não levanto. E eu chacoalhando ele loucamente, assim, tipo bebê, tá ligado? Caramba, que risco, cara. É, arriscado. E os caras lá, uma vez, eles queriam que eu jogasse ele no Rio. A TV é aberta, galera. Gente, eu sou... Eu sou a favor do anão trabalhar na TV, mas eu acho que a prática de arremessar o anão deve ser contida. Principalmente se for no Rio, né? É o meio termo. Tá ligado o catarata? É porque ele tem osso de vidro, né? Não, eu sou por isso. É, não é. Essa parte é... É, isso foi o que me pesou mais ainda. Tá ligado o catarata? Tipo, tem aqui, acho que no interior, que você entra num barco, aí você vai remando, aí entra uns puta... Como é que fala? Onda, cachoeira e tal. Era um bagulho desse. E eu e o anão no barco, os câmera, e os câmera... Nós estamos fodidos. Por que eu não estudei nessa merda? Aí daqui a pouco o anão... Eu vou marrer! Eu vou marrer! Porque a gente entrava na parada, e aí eu botando mó pilha nele, como se fosse no show de truma. Bolacha, a gente vai morrer, caralho! Ah, não! E tal, foi um puta vídeo. E aí no final da matéria, era tipo numa montanhinha, aí o diretor chegou pra mim e falou assim, ó... Você vai pegar o bolachinho, você vai empurrar ele no rio. Aí eu olhei assim, eu falei, porra... Aí quando eu fui chegando perto dele, ele... Você vai me jogar, mano. Aí eu fiz assim, ó... Aí eu fui com pouca força, aí eu não joguei, aí o diretor... Você estragou tudo, batata, que merda, cara! O João vai brigar comigo! O João vai brigar comigo! O cara vai brigar comigo! É isso mesmo! Falei, foda-se! Eu acho que você tem que fazer... Você quase assassinou um anão, batata! É, o cara queria que se agredisse o anão! Eu não fiz, não! Eu acho que você tem que fazer uns seriados e uns filmes, alguma coisa, onde você põe um anão como um advogado, um bandido, um stand-upper no meio da galera e não é questionado toda hora por que ele é anão, entendeu? Ou como ele se sente sendo anão no meio. Você simplesmente põe ele, é um advogado e é um anão. Nem menciona. É, simplesmente ele tá, sabe? É um seriado de médico e aí tem um dos médicos que é anão. O juiz é anão, por exemplo. Acabou, é o juiz. Só que a gente nunca precisa retratar o tempo, falar o tempo todo. É, e se a série fica longa, não é mesmo? Você pincela a vida pessoal dele e tal. Mas não, simplesmente é um policial... Policial... Isso é legal, uma série que tem, tipo, 15 temporadas, eles nunca mencionam o cara. Nunca tem nada que afeta-se. Ou então, um seriado só com anões e aí uma pessoa com um tamanho maior também. Mas aí ia ser... Ia ser pra aquela... Já ia ser focado no lance de anão, né? Ah, ia ser a vida dos anões, né? Porque o IACU é sobre... Tem a... Como uma pessoa normal se sentiria... Normal não, mas sem anão... É, todo mundo sabe. É como se falava antigamente. Se sentiria no meio dos anões, não é mesmo? Ia ser o análogo, não é mesmo? Se toda a sociedade fosse de anão, só tivesse um cara grande. Sim, sim. Podia pôr um anão pra fazer um papel de Hamlet, uma coisa que seria... Um James Bond. Um James Bond anão. Por que não? James Bond anão. Ué, você consegue ter algum contra-argumento pra você ter um James Bond... Não, não. James Bond? É. Tem alguns, né? Ah, não sei. Definitivamente ele consegue se esconder bem mais fácil, tá ligado? Pontos positivos pro James Bond anão. Pro agente secreto se esconder é bom. Ele não corre tão bem. Ponto negativo. Ah, é verdade, é. Perninha curta vai ter uma certa dificuldade. É, mas se você tem 100 pontos de stealth, você pode não ter alguns pontos de speed. Tá ligado? É verdade. E dizem que o murro do anão dói. Acho que esse é o... O murro do anão dói? Falou que dói, falou que dói. O murro do anão é foda. Não, não. Falou que dói. Essa enquete de hoje, hein? Vocês são a favor do 007 anão? Eu seria. O murro, o murro... Ah, eu acho que, porra... Por exemplo, quem que foi o melhor 007? O último, né? Daniel Craig. Fizz Brosnan. Fizz Brosnan. Fizz Brosnan foi o melhor. Lógico. É, o do Golden Nine. É, por causa do jogo. Daniel Craig, pô. Eu acho que os filmes do Craig melhorzinhos, sinceramente. Fizz Brosnan foi o melhor. E olha que eu gosto do Sean Conner também, mas o... Fizz Brosnan foi o melhor. Fizz Brosnan tinha o carro invisível. É muito ruim os filmes do Fizz Brosnan. Eu só lembro do jogo. Fizz Brosnan ficava com a Halle Berry. É, é. Mas esses são os meus argumentos. Lembra que eles surfavam nesse filme? Na hora ele cai de asa delta assim, ele começa a surfar de terno. Lembra dessa porra? É, é. Você é louco. Você é, mano. Fizz Brosnan... Ele tinha os gadgets melhores, né? Ele é o preferido do Tarantino, né? Do chiclete. Ele é o mais bonito, né? Fizz Brosnan. Do chiclete, que amassa chiclete. É, todos os carros. Ele tinha os melhores brinquedos. E ele é normalmente tido como excluído. Pra mim, ele é o mais da hora. Ele é tido como excluído? É. O pessoal sempre bota ele, tipo assim, quarto, quinto. Ele mesmo falou. Ele falou, puta, eu não me sentia bem fazendo James Bond. É uma coisa que eu nunca convenci. Ele falou isso numa entrevista, tá ligado? Pra mim, ele 100% faz isso. O Tarantino falou... É, que ele foi da nossa época, né? Assim, quando a gente era moleque. Mas o Tarantino falou que ele só ia dirigir o Cassino Royale se fosse com o Pierce Brosnan. E aí os caras não quiseram o Pierce Brosnan, o Tarantino deu linha. Não, o Pierce Brosnan é foda. Não, mas imagina, o que que um... Não tem nenhum... O equivalente a não, o Pierce Brosnan, não poderia ficar legal? Lógico. Aquele Chicken Dale. Só esse que tem. Chicken Dale? O do Game of Thrones, porra. Ah, o Dick... É, o Peter Dick... Ah, sim, sim, sim. Só tem ele. Ah, ele seria um bom James Bond? Ah, então só... Ah, acho que ele dava um bom James Bond. Só tem esse. Mas só tem ele. Já não... É, então... É, todos os papéis caindo no colo dele é foda, tá ligado? Porra, não tem mais nenhum que compete com a... É, na verdade ele é um gênero. Ele acabou com toda a indústria e qualquer papel bom é pra ele. É, né, cara? Ele fudeu a vida dos anões... E manteve os papéis sérios pra ele. É, e assim, não teve nenhum coadjuvante. Não vai ter mais coadjuvante, porque não tem esse papel menor mais agora. É capacitivo. Ou o papel é muito foda e ele vai pegar, ou não tem papel. É, esse cara atrasou o corre dos anãos, velho. Eu meia argumento errado. Falando que os anãos moram num buraco, o anão não mora num buraco. Eu sinto que o Ratinho fez muito mais pelos anões do que esse ator aí, tá ligado? Faustão, né? É, é verdade. E meio surita, né? O surita também fez muito mais. Olha lá, tinha anão pra caramba. Teves. Como é que era o nome? Pedala, Robinho! A Record, né? A Record era o maior departamento de anão. Foi o Pedala Robinho lá na rádio. E ele queria... A rádio é onde editava o Pânico, né, cara? E aí, nessa época, ele já tava já no Legendários. E ele tinha feito Pânico por anos, né? E aí, ele foi lá pra pedir pra produção, tipo... Sabe, ele queria, tipo, umas matérias dele numa fita, tá ligado? Pra ele poder tirar DRT, assim. E o Emílio, paranóico como é, tá ligado? Ele, tipo, falou assim... É, você pode pegar no YouTube tudo e fazer o DVD, tá tudo bem. E aí, quando saiu, o Emílio tava paranóico que os legendários tinham mandado o anão espiar o mundo do Pânico, tá ligado? Caralho, velho. TV foda, velho. E eu assisti nessa pôrra assim. Aí eu falei, caralho, velho. É isso aí, bichão. É isso aí, bichão. Os caras estavam... Época da Guerra Fria. Ou seja, ele tava sendo... É, Guerra Fria total entre os programas de humor. Ele tava sendo o agente secreto antes de existir o anão James Bond. James Bond do Lady, do Mion. James Bond do Mionzer. Então é isso, pedala Robinho pra James Bond, gente. Caralho, ficaria... Nossa, eu lembrei agora... Paranóico. Tipo assim, o que eles tão fazendo? O que eles tão aprontando? Tá ligado? E coitado? O cara tava com câmera. O anão foi lá pegar... O DRT, pô. Sabe, ele queria ser meia dúzia de matéria pra ele poder levar lá na coisa... Como é que é que tira o DRT? Sei lá, foda. É, do bagulho dos atores. O anão. O anão não era um agente secreto, Emílio. Puta, que faria? Não dá, né? É, histórias da TV brasileira. Bom demais, bom demais. Um abraço, um abraço, Emílio. Leia aí as perguntas aí. Vamos lá. Vamos lá.